Boa noite. Estamos nos aproximando da data. Ano novo, Natal. E todo ano é a mesma coisa. Na roda do tempo, a gente vai terminando um ano, vai começando o outro, e é o feliz ano novo, feliz Natal. E ficamos imaginando. E os calendários, como começaram? Quem fez? Esses calendários que a gente acompanha tanto. Não há só um calendário no mundo inteiro. Há alguns calendários. Por exemplo, nós seguimos o calendário gregoriano, que foi o Papa Gregório que estipulou o Natal e ele sentava as distâncias. Mas, o Oriente, por exemplo, ele acompanha o calendário egípcio, e suas festas religiosas são de outra data. se bem que o mundo inteiro celebra o ano novo e o Natal no 25 de dezembro e o ano novo no primeiro de ano. porque o primeiro de ano no ano novo é mundial da data. Mas o 25 de janeiro, realmente muitos delas, nós diríamos até, a maioria não sabe o que é Natal. Sabe o que quer ganhar um presente? Vai ganhar um presente. seja de quem for, porque ele já está encomendando o presente é o Papai Noel, que é outra conversa, o Papai Noel, o Santo Velhinho. Mas, ficou muito comercializado o Natal e foi perdendo a sua função. É errado presentear? Diz assim, mas é um absurdo. E começam as pessoas ficarem revoltadas por causa dos presentes. Muitas vezes, porque acham uma castança inútil. Mas, será que é errado presentear numa data como esta? Ora, se nós estamos comemorando o Natalício de Jesus no 25 de dezembro, presentear, por que não? Conta-se que uma criança chegou numa loja até bem mal vestida e escolheu os sabonetes. Escolheu os sabonetes e a pessoa pediu que se mudasse para presente. o dono da loja, o senhor, ficou olhando e pensativo e o menino disse, você acha que eu não tenho dinheiro? Tirou do bolso umas moedas e disse, olha, eu tenho todas estas moedas que eu juntei porque eu quero comprar os sabonetes para minha mãe para presentear no dia de Natal. E eu quero enulhar este presente porque eu tenho muita alegria de dar um presente. Aí o senhor disse assim, não, eu não estava pensando isso, que você não tivesse dinheiro. Até pensava em dar outra coisa maior para você. Mas eu pensava em minha mãe. Ele disse, por que o senhor nunca deu presentes à sua mãe? E ele disse, não, nunca dei presente à minha mãe. então o senhor da loja mudou com o papel mais bonito que tinha, mas os sabonetes que o menino escolheu, com o carinho e com as moedas que ele tinha para presentear à mãe. Então, aquele menino sabia presentear, presenteou com o que podia, mas não deixou de ter uma lembrança porque fazia aniversário a pessoa mais querida do momento que era Jesus. Num outro conto também, um senhor, um pai, vai presentear uma filha no Natal e dá uma caixinha. Quando a menina abre a caixinha, está um bilhete escrito assim, eu dou a você uma hora todos os dias do meu tempo. A menina beijou muito agarrada ao pai e viu que o presente era muito rico. Todos os dias das horas de folga dele, ele dava à filha uma hora de tempo. Depois, a menina dá uma caixinha vazia ao pai e ela diz a ele, aqui nessa caixinha eu joguei muitos beijos, muitos, muitos. Você pode abrir porque estão todos os beijos que eu dou a você. Então, isto chama-se presentear com carinho. Por que ficar com depressão se você não pode ir na loja e presentear? Somos nós que fazemos no comércio isto. Às vezes queremos mais caro, presente-se mais caro do que podemos realmente dar. Mas a imaginação, o carinho, o presente, aquela alegria faz da festa de Natal uma festa alegre. porque muita gente que fica em depressão dizem o gosto das festas de Natal de fim de ano. Eu fico com depressão. O que são as festas tristes? Nós as fazemos tristes porque muitas vezes queremos o que não pode ser. Então, a festa em si, assim como o ano novo, como o Natal, as festas de fim de ano são festas bonitas e tradicionais no mundo inteiro. Até, como dissemos, em países não cristãos, se celebra assim o dia 25, se celebra também no dia da região dos seus santos. Por quê? O mundo cristão fez o calendário após o Cristo. Então, há esse problema de saber exatamente como foi o calendário cristão. E há, como em toda biografia, a gente sabe que quando se faz uma biografia, cada biógrafo conta seu detalhe muitas vezes, nesse ponto aumenta o ponto. Então, vai mudando muitas coisas. Por exemplo, no calendário gregoriano, que foi o Papa Gregório, que estipulou 25 de dezembro como nascimento de Jesus, está comprovado que não é possível que Jesus tenha nascido dia 25 de dezembro. Por que não? não havia pastoreiros. Os pastores estavam todos recorridos. As ovelhas não podiam ficar, porque na época é uma época de inverno rigoroso. E aquilo da Virgem Maria e do Burrinho, grávida, seria impossível atravessar aquela neve toda para chegar onde nasceu Jesus, que diz que é Belém. Quando a biografia também diz outras que é em Nazaré. Não em Belém, é em Nazaré. E que esse recenseamento foi realmente procurado na história. Mas, é o que nós dissemos, dentro dos dados biográficos, a gente sabe que os evangelhos estão cultivando estes dados. E que importa se a gente comemora dia 25 de dezembro, ou 26 ou 24, porque na verdade, há muitos evangelhos agróficos que dizem que é em março. Então, vocês vejam que há suas dúvidas. Agora, por que se resolveu que esteja 25 de dezembro? Porque eram festas pagãs. elas já existiam. Elas existiam. Festas pagãs. E se comemoravam a vida do sol, o calor. Então, essas festas eram o que o povo já estava acostumado a festejar. E o 25 seria uma data gloriosa para a igreja. Então, o que seja dia 25 de dezembro? Mas, vejamos, 25 de dezembro nasceu Jesus. Em Belém, em Nazaré, onde estava Jesus? Será que a Virgem atravessou aquele monte de neve montado num burrico? Ou não? Não importa. Se nós perguntarmos, por exemplo, a Madalena, onde nasceu Jesus? Madalena, Jesus nasceu no dia que ela encontrou no coração o verdadeiro amor. Ela passava de mão em mão buscando o amor, sedenta de amor. E ela encontrou, naquele dia que viu Jesus, ela encontrou realmente o amor. então Jesus nasceu para Madalena dentro de seu coração e de suas entranhas naquele dia que ela encontrou Jesus. E que dia nasceu Jesus para Paulo? Paulo estava cego e cego ele viu Jesus, porque quando ele tinha vista, ele não enxergava Jesus. ele perseguia os cristãos e quando ele viu, via, não via, mas quando ele enxergou Jesus, ele estava sem visão do corpo, mas Jesus entrou em seu coração quando ele sentiu que aquela luz era tão poderosa que ele não conseguia ver Jesus tal qual ele queria. Aquele dia Jesus nasceu para Paulo. E se se perguntar, por exemplo, a Pedro, que dia nasceu Jesus? 25 de dezembro? Não. Para Pedro, no dia que ele negou o mestre, três vezes nasceu Jesus. Porque ele lembrou quando o mestre diz, antes do cantar, três vezes me negarás. Na hora que ele se sentiu covarde, com o medo que a sua fé era tão pequena que ele não era fiel ao mestre, foi ali que ele se disse cristal e realmente nasceu Jesus. Foi ali que nasceu Jesus para Pedro e para João o evangelista. Que dia nasceu Jesus? Jesus nasceu para João o evangelista quando ele viu que no mundo nada era maior do que o mestre e ele só seria feliz se acompanhasse o mestre e que fizesse realmente do evangelho desse mestre sua vida e seu caminho. Porque esta era a verdade. Assim ele se sentiu. E para Tomé? Que dia nasceu Jesus? Tomé convivia com Jesus mas ainda ele tinha suas dúvidas ele convivia gostava do mestre mas seria ele o filho de Deus? Ele não acreditava totalmente que ele seria o filho de Deus mas quando ele viu a canção de Marlos e viu Jesus as chagas na mão da crucificação aquele dia Tomé sentiu que Jesus nasceu no seu coração porque ali estava realmente Jesus na certeza que ele havia nascido e que dia nasceu para Zaqueu Jesus para Zaqueu que subiu uma árvore para ver o mestre por curiosidade porque muita gente falava dele o mestre o convive e diz desce posso hospedar-me em tua casa hoje e aquele dia não se hospedou Jesus só na casa de Zaqueu mas também em seu coração porque Jesus nasceu naquele dia para Zaqueu do contrário Jesus poderia nascer no planeta várias décadas podia Jesus nascer em 1900 em 1800 em 1200 ou no ano cristão mas se não nascesse no coração de todos os apóstolos se não nascesse no coração das criaturas que o reconheceram ele realmente não teria nascido nós observamos que o nascimento de Jesus é muito mais profundo do que uma data as festas natalinas dizem muito mais ao coração do cristão pelo menos devem dizer porque Jesus deve nascer no coração do cristão qualquer ocasião mas se ele desprezar uma data porque não seja 25 ou 24 ou janeiro ou fevereiro ou março como dizem outros biógrafos isso não importa o que importa é que Jesus nasça no nosso coração hoje por exemplo estamos falando de natal mas no coração de cada um de nós todos Jesus não nascer aqui dentro a gente olhando o que se faz para sermos melhores hoje do que fomos ontem Jesus não nasceu no coração está de boca para fora as palavras do nascimento de Jesus comemorar o nascimento dele muita gente diz ah porque com comida bebida cada um vai comemorar com aquilo que tem necessidade é por isso que o cristão se tem necessidade de sentir Jesus porque se ele sentir Jesus ele só vai comer o que ele puder só vai beber o que ele aguentar ou coisa nenhuma se ele não puder beber mas ele vai estar feliz ele vai estar alegre ele não precisa beber para ter alegria ele não precisa se drogar para as mágoas e a tristeza ele não precisa ter depressão porque não tem dinheiro porque não pode trocar o carro não importa até se ele estiver doente e tiver Jesus no coração porque ele tenha nascido com ele naquele momento naquela hora ele sentirá que se não é possível permanecer na terra como encarnado e tiver que partir para o mundo espiritual ele estará com ele através dele com os bons amigos maiores então dizer ah mas é uma festa triste porque eu perdi meu pai porque eu perdi minha mãe ninguém perde ninguém nós quando já nascemos estamos passando para o mundo espiritual na roda do tempo nós estamos morrendo quando nascemos neste calendário que nós vamos arrancando e marcando a ordem cada dia que nós tiramos nós estamos perdendo de viver na terra mas nós estamos vivendo porque a vida continua e nós sentiremos que vamos ter Jesus no coração se fizermos que ele possa nascer dentro de nós hoje quando a gente vê tanta tristeza como nós vimos agora o que aconteceu no campo de futebol a gente fica imaginando fésperas de natal será que eles vão comemorar o natal quando se comemora o natal de que maneira se comemora o natal quando se faz uma coisa tão errada que traga tanto sofrimento às criaturas mesmo dentro da nossa casa fazermos uma coisa que nos dá alegria a nós mas fazendo o que os outros sofram isso daí não é ter Jesus no coração ele não vai nascer nem dia 25 nem dia nenhum nem em Belém nem em Nazaré porque ele tem que nascer no coração da criatura e o natal é muito importante em nossa vida porque sem ele nós temos uma péssima memória nós realmente não comemoraríamos nem mal como comemoramos e nem tão bem quanto nós desejamos então é preciso se se estipulou mandar seja ela qual for não importa nas biografias sempre há isto o homem faz e muitas datas muitas coisas não são aquelas que estão agora não orar porque não era dia 25 de dezembro não presentear porque não era 25 de dezembro não ficar alegre porque não era 25 de dezembro vou me amuar ficar triste e embriagar fazer os outros sofrerem porque não é uma data alegre quem disse que não é uma data alegre é uma data alegre festiva que nós precisamos fazer com que ele possa nascer em nossos corações todos os dias mas no dia 25 pelo menos o preparo desse mês aquele carinho de brunhar uma caixinha vazia com um bilhetinho uma hora de feito é uma riqueza qual é o pai que dá uma hora por dia inteirinha para seu filho eu acho que bem poucos de nós damos não é porque uma hora de tempo realmente para aquela criança de dizer eu sinto com você vamos conversar de todos os assuntos vamos falar pensando que ele existe é um presente grandioso muitas vezes é muito maior do que qualquer outro presente de computador uma televisão um telefone mas é o amor é o amor que se dá a ele então a humanidade precisa estar sedente de amor fala-se muito de amor mas amor sexo aquele amor que conhecia Magdalena que não era realmente amor esse amor que ela conheceu quando conheceu Jesus quando nasceu dentro do seu coração é o amor que nós temos que sentir é não o amor fantasiado de sexo de uma mulher bonita como um homem grande bonito como um cargo porque nós amamos às vezes até aqueles objetos cargos mas não amamos a criatura por exemplo quando a gente viu agora esse crime horroroso que estão fazendo nos estádios de futebol se perguntar para esses jovens vocês amam o seu clube era o caso de perguntar para essas cursidas será que vocês amam fazendo uma coisa desta não não amam eles não conhecem não conhecem realmente e não amam a pessoa não sabe o amor porque o amor nasce de dentro do coração o amor é respeito o amor é realmente aquilo que a criatura sente na doação quando alguém ao seu lado sofre se ele ama ele sofre também mas se ele esquece desse sofrimento e junto com a família ele está fazendo alguém sofrer ele não ama não ama ele ainda predomina em si o egoísmo então nós temos um ano inteiro para comemorar estas datas temos de janeiro a dezembro essa loucura nós sabemos as lojas cheias o comércio vibrando e isto muitas vezes irrita o trânsito mas se nós pensarmos que o Natal precisa ser comemorado mas comemorado de uma maneira bonita em família com os amigos sem discussão sem briga sem bebedeiras sem drogas sem que ofensas fazendo com que aquele que está ao nosso lado seja feliz porque na roda do tempo o minuto que passa hoje o dia que passa hoje não volta mais essa roda do tempo não volta mais virá outra encarnação mas o que você faz hoje nesta época você vai lembrar o resto desta existência e vai levar para o mundo espiritual aquele carinho que você deu aquilo que você recebeu então tem depressão pelas festas de Natal não nós temos que preparar o nosso espírito para festejar o Natal para festejar o Ano Novo como preparar o espírito muita gente prepara o corpo tem gente já loucamente procurando vestido branco para passar o Ano Novo porque o branco celebra a pureza às vezes não é bem a pureza que está e a terra mas ele quer entrar vestido de branco então veja prepara o vestido prepara o champanhe prepara tudo mas não prepara o espírito vamos preparar o espírito para comemorar as nossas festas é errado comemorá-las absolutamente errado seria fechar-se egoisticamente não abraçar os amigos não dar alegria de um presente meu Deus conviver um ano inteiro e dizer que aquela pessoa não lembrou de você lembrou um abraço uma flor um telegrama uma mensagem é triste não só para aquela pessoa como também para ele porque ele vai se sentir que depois que reinicia o ano alguma coisa faltou e o que faltou? faltou aquele gesto de carinho salvo verde a caixinha vazia os beijinhos na caixinha uma hora de tempo já não precisa uma hora um minuto de tempo para aquele abraço para aquele telefonema para aquela visita desejando um bom Natal e um feliz ano novo a gente sabe que esses votos nem sempre podem ser cumpridos nem sempre porque muitas vezes o que nos espera não é o ano de 2014 tão glorioso como gostaríamos mas o que nós desejamos a todos os companheiros da casa isso sim é um 2014 companhia com vocês todas as segundas-feiras a casa cheia como nós estamos vendo hoje como vemos toda segunda-feira é o que nós desejamos para 2014 vocês conosco porque vocês são muito importantes para nós vocês são tão importantes para nós aqui na casa na grande família que quando vocês sofrem e tem alguma coisa nós queremos participar do vosso sofrimento para orar para estarmos juntos e quando vocês têm uma alegria nós queremos estar com vocês nesta alegria abraçados e juntos eu sei neste ano que foram um pouco difíceis alguns dias para nós como vocês foram importantes em minha vida quantas vibrações 50 orações até as pessoas que não queriam me molestar com o telefone diziam aos outros me dê notícias eu quero saber eu tive o ano inteiro tanto amor no coração de vocês que eu peço de continuem e a minha alegria de saber que o trabalho continuava igual que eu havia deixado continuava da mesma maneira uma se esforçava na palestra outra trabalhava mais no passe a outra contribuía com aquilo que podia e vocês brilharam então este Natal foi importante é importante e eu quero que todo Natal a família União esteja tão unida porque o nome União também é isto vocês e nós isso é importante seja Natal ou Ano Novo mas o Natal é uma festa rica tão rica porque vocês e nós e Jesus conosco porque ele está nascendo aqui e vocês estão sentindo que ele está nascendo no coração de vocês estejam sofrendo não cada mesa redonda quando chega uma palestra uma pergunta e eu sinto que aquela pergunta dolorosa vem de um lar em sofrimento eu digo a vocês eu vibro antes de responder porque como eu gostaria de apaguar todas estas estesas para que vocês nos sofressem mas é impossível todos nós temos que aprender e as vezes o aprendizado tem sofrimento quase sempre tem sofrimento porque nós somos preguiçosos não aprendemos sem ele então este sofrimento vem e ele fica mas quando você sente que Jesus vai nascendo e que na casa você tem uma estrutura que você pode se apegar a ele em oração e em pressa você vai sentir em nossos braços em nossas vibrações em nossas orações um pouco desse amor que a gente aprende quando realmente conhece Jesus e eu sei que vocês também aprenderam a conhecê-lo através da doutrina espírita então 2013 foi glorioso foi glorioso para mim também porque através desse ano todos eu aprendi a ter um pouco mais de paciência do que tinha aprendi muita coisa aprendi a sentir vocês todos a continuidade do meu trabalho e pode ser uma coisa mais rica do que isso não é possível se enriquecer tanto então eu sei que Jesus também nasceu no coração de cada um e nós estamos desejando a vocês um feliz Natal cheio de presentes não importa o valor deles mas cheio de presentes queridos de sabonetes de caixinhas de telegramas de flores não importa mas cheio de presentes de beijos e de emoções que Jesus nos amare para que o Natal seja sempre rico de amor que o Natal não importa Obrigada.